Calma aí, já vai começar o vídeo, mas antes, eu DJ Ruivo GR6, quero convidar você que é MC, quero divulgar sua música no Spotify, aqui no YouTube, com toda a estrutura, você que tem o sonho de gravar aqui no estúdio do DJ Ruivo, esse estúdio maravilhoso, e de repente ser ouvido pela GR6, entre em contato aqui, ó, pelo 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aproveite a oportunidade e não deixe de realizar esse sonho, e lance sua música para o mundo. Tamo junto! Não sei por que você se foi, larguei a revoada por nós dois, mas cê não me deu valor em tudo que a gente passou, no mar do esquecimento tu jogou, só fui subir tu voltou, mas agora eu tô de volta, junto com as cachorras, já te superei, nem tentava impedir, e pra voltar suas amigas na minha bota, gosta dos maloca, coração gelado, que maceta, sua chata então. Joga de ladinho, desce com jeitinho, me manda mensagem querendo ficar comigo, eu te maceto no sigilo, somos só amigos, essa mina é doida querendo arrumar conflito, então. Joga de ladinho, desce com jeitinho, me manda mensagem querendo ficar comigo, eu te maceto no sigilo, somos só amigos, essa mina é doida querendo arrumar conflito. Partiu o bailão, tô indo embora, já deu minha hora, esse tal de amor já amassei, joguei fora, me liga pedindo volta, sai da minha volta, agora tô vivendo, revoando as madrugas. Chamou, partiu o bailão, eu vou subir, mais um já encostou, ela se envolve sabendo, que ela vai jogar, popou, partiu mais um bailão, eu vou subir, mais um já encostou, set de comunidade, que a pervaça se apaixonou. Toda blogueirinha, mina safada do Instagram, cola na minha base, vem dizendo que é minha fã, fica satisfeita, quando acorda pela manhã, esse é o efeito, do combo de Jack de maçã. Senta, 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 até de manhã, senta, 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 até de manhã. Essa noite tu é minha, vem por cima, mina. Partiu o bailão, tô indo embora, já deu minha hora, esse tal de amor já, nascei, joguei fora, me liga pedindo volta, sai da minha volta, agora tô vivendo, revoando as madrugas. Chamou, partiu o bailão, eu vou subir, mais um já encostou, DJ Ruivo, El Fenomeno, o terror dos modinhas.